Fala minha galera Estamos aqui com região plena Três e quarenta da tarde Vamos embora, mostrei aqui pra vocês Um detalhe, galera Máscara negra no farol, da frente e de trás Sem placa ainda Isso aí, galera Roda dezoito aí, muito top A máscara negra e o santa tão, hein, galera Isso aí Nossa senhora Que calor é esse, hein Vídeozinho curto aí pra vocês Outro time daí Ela liga já no celular, ela liga Alguma coisa aí no sync dela 22 da autonomia Nós já botamos Foi bem uns 350 de gasosa Acho que tá com 373 quilômetros Consumo dela na cidade 7.3 E na estrada ela tava chegando a fazer 12 12 só de boa 120 Isso aí é o ranjão Ranjão urbano A black Economia Conforto Design É isso aí, galera Filma a off-roadzinho depois com ela Eu preferi o outro painel, galera Mas aqui O outro painel dela Ela só mostrava o computador de bordo desse lado mesmo Ficou do mesmo tamanho Mudou pouca coisa É isso aí, galera Eu preferia O que foi que mudou? Eu preferi voltar Aconteceu nada Ela perdeu o digital, né Não funciona mais na multimídia Mas é isso aí É isso aí, minha galera É isso aí